Os lançamentos estão sempre chegando no Telecine e agora eu te mostro o que vem por aí no mês de junho. E a gente começa com o fofíssimo Extraordinário. Ald é um garoto portador de uma síndrome que o torna diferente por fora, mas especial em todos os sentidos. Extraordinário acompanha a vida dele depois que ele passa a frequentar a escola pela primeira vez, tendo que lidar com preconceito, mas aprendendo e ensinando muita coisa ao longo do caminho. E apesar de contar com astros como Julia Roberts e Owen Wilson, quem rouba a cena mesmo é Jacob Tremblay, incrível no papel principal. Ele também ficou muito amigo de outras crianças que tinham a mesma síndrome de ódio. Enfim, o resultado é um filme emocionante do início ao fim. Agora é hora de você apertar os cintos porque chegou Ford versus Ferrari aqui no Telecine. A disputa pela liderança durante as 24 horas de Le Mans em 1966 é o pano de fundo dessa história. Na trama baseada em uma história real, o lendário designer automotivo Carol Shelby se une ao piloto Ken Miles para criarem juntos um carro capaz de superar a máquina da Ferrari em uma das provas mais disputadas do automobilismo. Christian Bale está no filme, sempre muito diferente de um personagem para outro. E aqui ele vive Ken Miles e teve a chance de ser treinado por um cara que era amigo de Miles. Então, ele escutou várias histórias que contribuíram para a construção do personagem dele, além de, é claro, aprender a pilotar como um grande profissional. Dando sequência à nossa lista, ele disse que voltava e voltou. Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, também chegou ao Telecine. O esperado retorno de James Cameron e Linda Hamilton à franquia foi um grande presente a Tim Miller, diretor do filme, que também é conhecido por ter feito Deadpool. Em Destino Sombrio, a franquia tenta voltar aos eixos depois de vários filmes aí que tiveram escolhas meio duvidosas e que tinham mais luta de robô do que necessariamente uma grande história. Schwarzenegg retorna à franquia como um T-800 com características um pouco curiosas e Linda Hamilton parece ter gostado muito de voltar a interpretar a heroína Sarah Connor, já que o diretor Tim Miller precisou pedir muitas vezes para que ela parasse de sorrir enquanto atirava em um novo Exterminador. Eu particularmente curti esse novo filme e eu acho que ele abre portas para um futuro da franquia que eu não estava esperando. Eu acho que você vai gostar também e é claro, sempre bom ver Linda Hamilton quebrando tudo como Sarah Connor. E outra personagem tão icônica quanto Sarah Connor também fez um retorno triunfal. Eu estou falando da Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça 3. A personagem mais amada de Paulo Gustavo agora é vovó e vai ganhar um novo gênero com o casamento do filho Juliano. Mesmo sendo uma sequência, Minha Mãe é uma Peça 3 se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro arrecadando 137 milhões de reais. E você pode conferir o vídeo que a gente fez com Paulo Gustavo no set de Minha Mãe é uma Peça 3 que está aqui no nosso canal e você vai conseguir ver alguns bastidores dessa história que eu me amarro bastante. Agora a gente encerra a nossa lista com esse filme que reuniu mulheres incríveis. Saca só! Sandra Bullock, Amy Hathaway, Kate Blanchett, Rihanna, Helena Boran-Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Aqua Fina. Oito Mulheres e Um Segredo é um spin-off dos filmes estrelados por George Clooney e companhia. Dessa vez, acompanhando um grupo de ladras com o plano de roubar uma joia durante o baile de gala do Matt, um dos eventos mais glamurosos e exclusivos do mundo. As atrizes maravilhosas que formam esse Dream Team somam juntas 4 Oscars, 2 Emmys, 9 Grammys e 6 Globos de Ouro. Não é brincadeira não. E é assim que a gente encerra a nossa lista e eu tenho certeza que não está faltando sucesso aqui no Telecine, né? Então se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Telecine e ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente soltar um vídeo novo por aqui, certo? E se você ficou com vontade de ver esses e outros lançamentos, o Telecine tem uma sineliste feita para você. Então aproveita para conferir por 30 dias grátis um catálogo que, meu Deus, são mais de 2 mil filmes para você curtir quando e onde quiser. Então fica com essa dica aí e é claro, eu fico por aqui. Até a próxima!